Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Thaisa Lentano e você está acompanhando o especial Ave News, diretamente aqui do Ciaves. E hoje o meu bate-papo é com o Fabio Stunff, ele que é vice-presidente de Agropecuária e Qualidade da BRF. Vamos conversar sobre vários assuntos, principalmente os relacionados ao bem-estar animal. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, Thais. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, nós poder falar desse tema tão relevante para esse setor que é muito importante para a nossa economia, que é o setor da agricultura, o setor da sinicultura e esses temas muito complexos, mas que são de extrema relevância para nós continuar crescendo, continuar colocando no mercado e cuidando, especialmente dos nossos animais e da nossa produção. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava falando sobre os assuntos mais destacados nesse momento, a sustentabilidade e o bem-estar animal. E aí, entrando na questão do bem-estar animal mesmo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o programa global de bem-estar animal feito pela BRF. Perfeito. Eu sei que é bem grande, bem complexo e completo, né? Sem dúvida, Thais. A gente começou há bastante tempo trabalhando com todos os nossos pactos e na BRF a gente tem algumas características muito marcantes, né? A gente, de fato, assume compromissos e esses compromissos são compromissos que a gente leva muito a sério, né? São coisas que a gente coloca em primeira lista das nossas tarefas, né? E o bem-estar animal é um deles e dentro dos compromissos que estão no site da BRF, para vocês terem noção disso dentro da companhia, a gente tem 20 compromissos globais focados em SSG e bem-estar animal e a gente tem 11 dos 20, 11 são relacionados ao bem-estar animal. E para isso a gente criou um grupo multidisciplinar dentro da companhia, focado em pessoas especializadas, com pessoas internas e pessoas externas, para nos ajudar a avançar cada vez mais no nosso programa. Nosso programa conta com várias etapas, né? Eu vou tentar aqui ser bem breve, mas tentar detalhar um pouquinho para vocês de onde que estão os principais pontos que a gente trabalha, né? Primeiro ponto, para a gente falar em bem-estar animal, nós temos que lembrar dos cuidados que são com os bem-estar animal. E para isso a gente tem um programa de capacitação de todo o nosso grupo de veterinários da companhia. Então a gente treina e capacita todo ano, todos os nossos colaboradores que estão diretamente relacionados à parte de cuidado com os animais. Isso vai no campo e na indústria. E é um programa voltado com pessoas internas e pessoas externas que a gente pulveriza esse conhecimento para todo o elo da cadeia. Com isso, a gente faz com que o nosso produtor, que é quem está todo dia trabalhando com os animais, tenha cuidado, tenha a consciência e principalmente os principais pontos para a gente avançar nos críticos de bem-estar. Então essa é uma das grandes etapas nossas. Já pegando essa primeira etapa aí como um gancho, a gente está falando do bem-estar animal, mas a gente está falando também da capacitação de pessoas que vão estar em contato direto com esses animais, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem também sobre essa questão da capacitação. E aí vocês já saem na frente levando esse cuidado para esse produtor, ou seja, desde a produção até o profissional mais de alto padrão, né? Perfeito, Thais. O nosso setor é um setor que tem muita tecnologia, mas ainda envolve bastante pessoas, né? Tem um grupo de pessoas muito grande que trabalham na nossa área e que são responsáveis por os cuidados no dia a dia. Desde o fornecimento de água, uma água com qualidade, o fornecimento da alimentação, uma alimentação balanceada, o cuidado com essa alimentação, a parte dos cuidados com os animais que às vezes ficam doentes, que têm alguma sintomatologia para a gente agir rápido, fazer um tratamento correto. Então tudo isso parte de as pessoas capacitadas e com essa consciência. Então o nosso programa, a base dele vai por essa capacitação. E aí dali para frente a gente começou a colocar outros patamares de recurso de investimento em tecnologia, em programas, para a gente também dar um upgrade em forma estrutural. Então o primeiro ponto nosso é a capacitação, o treinamento e que vai até dentro dos nossos frigoríficos. Então não é só no campo, mas também ele extrapola para dentro das nossas indústrias para ter esse cuidado. Bom, e aproveitando aí o gancho da capacitação que você já trouxe para a gente, essa capacitação de oficiais de bem-estar animal está relacionado já com esse programa, já está estruturado nessa primeira etapa? Já está estruturado. A gente já começou, já fazem dois anos que a gente treina todo ano. A gente fez o treinamento inicial e agora faz a reciclagem de todo ano do nosso time. Então isso já está na rotina da nossa equipe, já tem a data marcada, os eventos, a gente faz eventos regionais, onde a gente reúne as nossas unidades do sul, aí depois vai para as unidades do Paraná, da área mais central e depois lá no centro-oeste. Então isso já está caminhando, já fazem dois anos e tem gerado muitas práticas boas. E essa forma de a gente estar escutando às vezes pessoas de fora, falando para dentro de casa e pegando as boas práticas que às vezes acontecem dentro da nossa própria organização, acelera demais a conscientização e o conhecimento para o nosso time. Então isso é um ponto muito relevante no nosso programa. Fábio, e como é que você vê o impacto gerado a partir dessa capacitação? Porque vocês tiveram aí o período de implementação, depois a coisa acontecendo e agora já um projeto consolidado. Como é que você vê os impactos que essa capacitação traz? Quais são os benefícios que a gente pode pontuar aqui? A gente fala muito, né? Bem-estar, sustentabilidade e às vezes a gente não tem noção o quanto que isso também ajuda no poder econômico, ou seja, na melhor eficiência no trabalho, de tirar mais do menos. Então assim, esse trabalho de bem-estar nos leva a ter as pessoas olhando para os detalhes e os detalhes que fazem toda a diferença na produção animal. Então assim, o nosso programa é um programa voltado para o bem-estar animal, mas com foco também na eficiência, com foco no resultado, com foco em deixar mais rentabilidade para o produtor, com os animais produzindo melhor. Eu como veterinário sempre falo, né? Os animais só vão expressar o seu máximo potencial se ele estiver bem, se ele estiver melhor confortável, se ele estiver bem cuidado. Se a gente não estiver fazendo isso, certamente nós não vamos conseguir extrair o melhor potencial de cada animal, de cada genética, de cada ser. Então assim, o trabalho que a gente está vendo é a velocidade com que a gente vai implementando isso, vai dando mais tração, a gente vai começando a colher frutos de melhores eficiências, né? E isso vai se colecionando e vai ficando um tema que é de duas mãos, né? Tu entrega o melhor para o animal, o melhor cuidado, uma melhor instalação. O animal também te devolve o melhor. O animal te devolve coisas boas, melhor performance, melhor conversão alimentar, uma melhor mortalidade. Então isso tudo acaba gerando uma sinergia, uma simbiose bacana E é interessante essa correlação, porque se está tudo bem com o animal, o profissional envolvido ali também, seja ele em qualquer dos setores, também vai ter uma melhor produtividade. Então é só benefícios para todo mundo, né? Só benefícios, perfeito. Bom, os processos produtivos da BRF são verificados continuamente e auditados por seus clientes ou entidades internacionais. Como é que funciona isso? Nós temos algumas certificadoras que auditam o nosso sistema, que fazem acompanhamento nossos programas. Então tudo isso a gente publica, os relatórios, eles auditam todo o nosso sistema de produção. Isso também é de forma rotineira. Então a gente tem as certificadoras que vêm para dentro do nosso processo, avaliam nossos programas e vê a nossa evolução do nosso trabalho. Então isso tem parcerias que a gente faz para a gente poder também estar nos comparando e as pessoas estão de fato certificando o que nós estamos falando. Então às vezes a gente tem que falar bastante, mas mais falar e mostrar, né? As pessoas podem ir lá, olhar, ver o que de fato está acontecendo. Isso a gente tem aberto muitas portas e isso é uma forma também de a gente expandir o próprio movimento do Brasil para fora, né? Para as pessoas verem que o Brasil tem a segurança alimentar, tem o bem-estar animal, tem a sustentabilidade como principal ponto da nossa produção. E aí a gente vai cada vez mais conseguir entrar em novos mercados. Então acho que esses são pontos bem relevantes. Bom, as certificações internacionais a gente já apontou aqui que são existentes, que já faz parte da prática de vocês, né? E como é que funciona? Quais são os processos? O que isso traz de positivo, não só para a questão de ficarem sabendo aquilo que a gente faz, aquilo que vocês efetivamente fazem, mas como melhorias internas? Como é que vocês veem essa dinâmica? A gente tem trabalhado, vou citar alguns programas que a gente tem, além do programa de treinamento e capacitação, né? A gente avançou e a gente publicou ano passado, 100% da produção de ovos da BRF, seja para a produção de ovos fetes ou seja para ovos comerciais que a gente utiliza nos nossos produtos, são livres, as galinhas são livres de gaiola, que é o chamado cage free. Então isso no Brasil, a gente foi pioneiro em fazer a primeira publicação de que toda a produção de ovos que a gente utiliza, ou que a gente utiliza para produzir o pintinho, ou que a gente utiliza para os ovos dos nossos produtos industrializados, são produzidos de galinha livre de gaiola. Isso para nós é relevante porque também traz o movimento do mercado, de todo mundo estar trabalhando nessa mesma toada. Aliás, vocês anteciparam isso em 5 anos, né? Do compromisso. Antecipamos o compromisso por entender que era mais eficiente, mais produtivo e ia estar gerando um bem-estar melhor para os nossos animais. Então a gente fez isso atrelado ao nosso compromisso, mas de forma assim, precisamos estar na frente do tema. E aí a gente foi avançando e galgando as nossas iniciativas. Isso faz com que alguns mercados específicos olhem para a BRF de forma diferente. Então tu consegue entrar em alguns mercados ou alguns clientes específicos que vêm e te fazem recomendações e quando eles veem que as recomendações feitas são recomendações às vezes já atendidas, tu começa a girar um negócio que vai além só de cumprir um compromisso. Vai ter uma relação com fornecedores e com clientes para melhorar o teu produto, colocar ele mais na gôndola, o consumidor gerar mais valor quando está comprando. Então a gente tem feito esse trabalho e a parte das nossas certificadoras faz com que a gente tenha acesso a clientes grandes e clientes importantes que realmente certificam e remuneram por isso. Então é um trabalho mútuo de bem-estar que para nós é muito relevante. Bom, fica claro aqui para a gente também que a parte de pesquisa de vocês também é muito ampla, né? Porque para chegar nesses resultados e nesses processos de aperfeiçoamento, vocês demandam muita busca por conhecimento, né, Fábio? Sem dúvida. A gente tem dentro da BRF um grupo técnico de especialistas, de pós-doc, de pessoas com doutorado, que fazem toda a parte de avaliação experimental do nosso desenho. Então tudo que a gente vai colocar em larga escala, a gente tem as nossas, temos quatro grandes experimentais que são especificamente só para a gente fazer capacitação e treinamento e testar o que a gente vai colocar em larga escala. Então antes de qualquer coisa ir para o campo, para os produtores, a gente faz uma avaliação interna nossa para ver o benefício, para ver o ganho, para ver onde que está os pontos de melhoria, para depois nós ampliar isso de longa escala. Então a gente tem esse trabalho, esse cuidado com pessoas altamente capacitadas. Então pós-doc, pessoas com doutorado, com mestrado, que fazem esse time. Então são mais de 70 pessoas na área corporativa nossa, especializada na produção de nutrição, em sanidade, em genética, em manejo, para que a gente possa extrair as melhores práticas dos nossos animais. Incrível, né? Multidisciplinar e interdisciplinar para entregar o melhor resultado a partir das pesquisas e das demandas que vocês têm. Bom, recentemente vocês foram reconhecidos pela ONG Mercy for Animals como uma das empresas com as melhores práticas de bem-estar animal. Conta para a gente um pouquinho disso. Então, foi um reconhecimento sempre importante, né? Eu acho que é o fruto do trabalho e é um trabalho de muitas pessoas, de muita gente que vai cada vez mais ganhando mais espaço. E esses reconhecimentos, a gente fica muito orgulhoso, né? Nosso time fica muito orgulhoso e prova que o caminho é esse e é um caminho que não tem volta, né? E esse foi um trabalho que quando a gente começa a reunir várias práticas que a gente adotou, aliado não só a falar, mas também colocar no papel e se comprometer, leva a ter esse tipo de reconhecimento. Então, nós tivemos vários compromissos lá, desde a nossa, das fêmeas em gestação coletiva, no caso dos suínos, da parte do queijo de frio que eu acabei de comentar, do uso de promotor de crescimento que a gente deixou de utilizar há bastante tempo na BRF, da parte de cuidado com os animais, desde uma castração imunológica nos suínos, a uma castração cirúrgica, começa a ter práticas que são muito relevantes para o setor e quando a gente faz um volume tão grande de compromissos, a gente acaba sendo reconhecido como esse prêmio que para nós é um orgulho. A gente cartamos no caminho certo, vamos acelerar cada vez mais porque esse é um caminho que não tem volta. Então, nós estamos muito felizes por esse reconhecimento e sabemos que temos um trabalho muito grande pela frente ainda, mas acho que é uma base de realização já de começar e ter um degrauzinho desse prêmio para nós foi muito bom e a gente espera que isso cada vez mais se torne rotineiro dentro da BRF. Rotineiro para vocês, com certeza. Fábio, fala para a gente um pouquinho da importância do Ciaves acontecendo presencialmente, com esse volume de empresas participando, como é que você vê esse cenário hoje? Não, Thais, acho que essa é uma vitória da BPA, do nosso presidente, do Ricardo Santini, por ter conseguido organizar um evento que hoje extrapola ser só um evento de avicultura e sunicultura. Nós estamos falando que a gente está trazendo para esse evento aqui pessoas da proteína bovina, pessoas do lácteos, pessoas do peixe. Então, eu não tenho dúvida que esse evento vai se tornar ainda maior e vai ser referência mundial na forma de que a gente possa expor os nossos produtos, expor o nosso conhecimento, trazer pessoas para fazer negócio com as agroindústrias, as agroindústrias poder circular aqui e ver toda a indústria que gira em torno desse negócio que é a avicultura e a sunicultura. Então, é muito bacana, está sendo muito bom, porque depois de dois anos sem ter o evento, a gente poder vir aqui olho no olho, abraçar um amigo, ver a pessoa que estava talvez há dois, três anos sem poder trocar uma palavra pessoal, acho que é um negócio muito vibrante. Eu acho que é o momento que a gente vê esses corredores cheios. Ontem eu estava conversando com o pessoal que são fornecedores das agroindústrias e eles falam como é bacana vir num evento e poder ir num stand da agroindústria, seja da BRF, seja da Aurora, seja da Seara, seja da LAR, seja das outras empresas que estão aqui, como é bacana a gente poder visitar vocês e ver, putz, isso gera valor para nós, porque a gente está sempre acostumado a ir e a gente poder ver assim, putz, eu tenho que oferecer para o meu cliente alguma coisa. Agora, hoje eu vou no stand da BRF para conversar com as pessoas com quem eu atendo. Então, acho que esse movimento que o Ciaves está trazendo é muito legal e traz uma expectativa para o futuro muito bacana. A gente está vendo aqui a proteína animal só cresce, a gente tem um espaço tremendo para nós avançar, tanto no Brasil quanto para exportar cada vez mais, suportar esse crescimento da população mundial com proteína de alta qualidade, que é o que nós sabemos fazer e o Ciaves, eu acho que está aqui para a gente poder expor um pouquinho disso e ver tudo que é esse aglomerado de empresas que vivem nesse setor. Então, acho que é muito bacana. Ontem, diversas pessoas que passaram por aqui pelo nosso stand ontem falaram da importância dessa conexão entre o produtor, a empresa, a indústria. De um modo geral, o Ciaves conseguiu reunir todo mundo num único espaço para essa troca de informação e de conhecimento. Acho que isso é muito valioso para todos nós. Muito legal, muito legal. Fábio, para a gente encerrar, vou pedir para que você deixe uma mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, a gente pode até puxar um gancho daquilo que a gente falou antes, da importância do consumidor, afinal, saber de todos esses detalhes. E é tão bacana a gente poder trazer esse assunto à tona, trazer esse conhecimento para as pessoas. Perfeito. Acho que primeiro eu ia agradecer vocês do WhatsApp que estão trazendo um trabalho muito bacana de poder expor cada vez mais o nosso setor, de colocar mais na mídia. Acho que a gente precisa muito disso, Thaís, porque o nosso setor é um setor bastante complexo. A gente fala na BRF que a nossa cadeia é viva, longa e complexa. E a gente estava discutindo aqui detalhezinhos que às vezes a gente não tem a mínima noção. Quem está lá consumindo um frango, quem está consumindo um suíno, quem está comprando um ovo na gôndola do mercado, não sabe o trabalho e toda a cadeia que tem por trás. Então, acho que esses momentos de a gente poder expor um pouquinho mais é super importante. Eu acho que nosso papel aqui é de muita relevância, de poder cada vez mais ter um setor transparente, um setor que cuida dos animais, que cuida das pessoas que estão e tenha a segurança e a qualidade dos nossos produtos como primeiro ponto de todas as empresas. E aqui eu falo pela BRF e pelo setor como um todo. O produto que é produzido no Brasil alimenta hoje o mundo inteiro com uma segurança alimentar invejável. Ninguém consegue bater o que a gente faz hoje no Brasil. Eu acho que isso é o mérito de toda essa cadeia que está aqui hoje e de todas essas pessoas que giram esse negócio. Então, acho que isso eu fico muito feliz e de poder estar presente e poder ter mais de 20 anos de construção nesse segmento e ver o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente consegue abastecer o mercado aí com tudo. Então, acho que minha mensagem é a gente tem muito a fazer, mas o que a gente fez até agora é de ter muito orgulho. Então, acho que é ponto muito importante e a gente precisa cada vez mais levar isso para o consumidor, para a população em geral e trazer isso para dentro de casa também para poder conhecer um pouquinho mais e ver o que a gente faz. E é bacana, dá orgulho e dá uma tremenda felicidade de poder dividir com vocês um pouquinho do que a BRF tem feito e que vai fazer ainda mais pela frente. Muito bom, muito bom. A gente fica muito feliz com esse bate-papo aqui. Foi uma honra entrevistá-lo aqui para esse podcast. Muito obrigada, viu, Fábio? Obrigado, eu. Prazer de estar com vocês. Bom, eu vou me despedindo e você sabe, né? Esse especial Ave News continua diretamente aqui no Ciaves e você acompanha tudo de pertinho com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.